25 de agosto, dia do soldado e do nascimento do Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. O Comando Militar do Leste é uma estrutura do Exército Brasileiro que abrange os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Integrado por mais de 33 mil homens e mulheres, com múltiplas capacidades operativas e em permanente estado de prontidão. Sua importância se traduz, por exemplo, no êxito no combate à Covid-19, no apoio à defesa civil, na ajuda humanitária na fronteira do Brasil com a Venezuela e no cumprimento de diversas missões de paz da Organização das Nações Unidas. 25 de agosto, dia de reverenciar todos os homens e mulheres que vestem e que já vestiram a farda verde-oliva. Comando Militar do Leste, o Exército Brasileiro, nos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Comando Militar do Leste, o Exército Brasileiro, nos estados do Rio de Janeiro, 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 do Rio